Oraculista faz previsão sobre mulher perigosa para Davi no BBB24 O perfil Ser Oraculista numa rede social É conhecido por revelar o futuro de personalidades da TV brasileira E revelou previsão sobre Davi Sela Oraculista Que se declara também como numeróloga Ubandista e cartomante em uma rede social Decidiu fazer uma previsão para o futuro de Davi Brito Atual favorita ao prêmio do BBB24 Em uma publicação feita nesta quarta-feira 6 de março A sensitiva afirma que o baiano precisará tomar cuidado com uma mulher O que levantou diversas especulações entre os internautas Davi Um alerta que precisa tomar cuidado com uma mulher Deverá fazer uma escolha Risco de paredão Tem vitórias no caminho Pode ser o bate e volta ou algum prêmio de valor A eliminação de alguém deixará ele feliz Escreveu a Oraculista Maior inimigo do Davi Além dele mesmo É a Isabelle Completou um quarto internauta Apoiados pelos recentes embates do brother dentro do reality show Os seguidores fizeram as suas apostas Acho que a mulher que ele deve ter cuidado É a Leide ou a Giovanna Pezinho As duas são muito baixas São capazes de qualquer coisa para prejudicá-lo Escreveu um usuário dessa rede social Deve ser com a Leide Ela está louquinha para brigar com ele Concordou outro Melhor amiga de Davi no confinamento Isabelle Nogueira também foi citada por espectadores Que acreditam que ela irá trair o motorista de aplicativo em breve Ora, quem? Isabelle vai dar uma rasteira nele Opinou mais um Maior inimigo do Davi Além dele mesmo É a Isabelle Completou um quarto internauta